Olá, meus náticos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre a progressiva Prolis, tá? Só que dessa vez eu usei no cabelo da cliente, eu tive uma modelo aqui, tá bom? Então a gente fez esta progressiva e eu vim trazer um pouquinho pra vocês. Futuramente, em breve, eu vou testar no meu cabelo, mas antes da gente passar aí para o passo a passo, tá? Já se inscreveu no canal? Já ativou este sininho? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, dê like aí, tá bom? E se vocês querem saber um pouquinho da minha vida pessoal, me segue aqui no meu Instagram, tá? Que lá eu posto tudo em primeira mão, antes de vir para o canal e de vez em quando aí a gente posta uma fotinha do que a gente está fazendo no nosso dia a dia, tá bom? Segue lá, lili.boneta. Gente, eu vou falar da progressiva Prolis da My Fios. Gente, essa progressiva é sensacional. Vamos começar primeiro pelo cheirinho dela, que é maravilhoso. Eu amei o cheirinho dela. O melhor de tudo, progressiva de passo único. Quem é que não gosta de progressiva de passo único, né? Bom, ela vem com o shampoo, tá? Antirresíduo e o Gross Redutor de Volume, tá? Gente, o shampoo, ele é sensacional. Ele é maravilhoso. O cheiro é um cheirinho de melão com melancia, tá? Daquela balinha que a gente gosta. Então o cheiro é daquele, você não sente o cheiro da química. O shampoo, ele contém argila branca, em conjunto com o rico complexo de frutas. Este agente reminerizante suaviza a cutícula, eliminando os possíveis resíduos acumulados sobre os fios. Promovendo limpeza ideal, restaurando e reconstruindo a fibra, preparando o cabelo para o processo de alisamento. Bom, eu comecei lavando o cabelo da cliente. Eu lavei duas vezes com o shampoo. E em seguida a gente foi pra cadeira e eu comecei a secar esse cabelo mais ou menos uns 80% pra me aplicar progressivo, tá bom? Ele fala aqui que é um pré-tratamento, ele... dilatação das cutículas. Um litro. Ele tem o pH 7,0 a 7,5, tá? Shampoo de limpeza profunda. E depois que eu fiz toda a... vocês vão ver o passo a passo aí. Depois que eu fiz toda a limpeza dos fios, eu vim em seguida com a progressiva. Eu vou deixar o passo a passo aí pra vocês, bonitinho. Eu vou explicar a vocês como foi que eu fiz e o resultado final foi excelente. Bom, meus amores, esse é o antes do cabelo da cliente. E tá bem ondulado e as pontinhas tá bem ressecado, tá? A gente fez um corte aí, tiramos essas pontinhas. Mas vocês percebem que ele tá bem ondulado mesmo, tá bom? Levei a cliente para o lavatório e eu lavei esse cabelo duas vezes com o shampoo da Prolis, tá? Fazendo massagem no couro cabeludo, retirei todo o produto, passei novamente, tornei a lavar sempre no couro e trazendo a espuma pras pontas. Fomos pra cadeira e eu sequei esse cabelo aproximadamente uns 80%, tá? Deixei mais seco do que úmido, mas ele ainda tava com meio úmido. Não sequei totalmente. Depois disso, a gente começou a passar aí o produto respeitando sempre um centímetro da raiz. Passei em todo o cabelo, tô passando da raiz e puxando o produto para as pontas, tá? Fizemos isso aí em todas as extensões. Deixei esse produto agir por aproximadamente uns 30 minutos. 30 minutos, certo? 30 minutinhos aí, eu deixei esse produto agir e tirei 50% o produto do cabelo. Você pode tirar 50, 30, fica a critério de vocês. Eu tiro uns 50% e comecei a etapa de escovação, tá? Eu escovei este cabelo, a gente já vê já o resultado, o brilho que dá nos fios. Olha esse brilho. Só aí na pré-escovação. Em seguida, eu vim com a prancha e pranchei esse cabelo na temperatura de 200 graus. Como o cabelo dela é fino, eu já conheço, né? Como o cabelo dela é fino e tava um pouco danificado, eu pranchei esse cabelo na temperatura de 200 graus. Pranchei cada mexinha 10 vezes e puxei duas pras pontas, tá? E olha o brilho que dá no cabelo. Depois de dois dias, a gente lavou este cabelo e eu fiz o tratamento com o SOS, certo? Deixando aí agir por três minutinhos. Enxaguei e começamos a etapa de escovação novamente. Este cabelo não precisou que eu vim e fazer pranchar o cabelo. Só na escova a gente teve o resultado desejado. E olha a maravilha que ficou este cabelo. O resultado foi maravilhoso. Gostei muito dessa progressiva. Super fácil de usar. Dá um brilho. Trata bastante os fios. E alisa horrores. Eu amei. Olha este cabelo como ficou. Olha o resultado. Maravilhoso. Bom, meus amores. Vocês viram aí, né? Eu passei a progressiva no cabelo dela com todo o cuidado e tudo. E depois de dois dias, ela voltou aqui para o salão e eu entrei com o tratamento que foi o SOS anti-emborrachamento, tá? Eu lavei esse cabelo dela depois da progressiva, depois de dois dias. Fiz uma leve hidratação no lavatório mesmo, tá? De uns três a quatro minutinhos com SOS anti-emborrachamento. Porque as pontas do cabelo dela, por mais que eu tivesse cortado, tinha que cortar. Porque estava uma no norte, uma no sul, uma no leste, uma no sudeste, certo? Então, eu cortei um pouquinho para acertar. Tentar acertar, né? Estava bem castigada. Só que depois do tratamento, ficou bem melhor, tá? A progressiva alisou bastante estes fios. Gostei do resultado. Que até só no jato do secador, a gente já viu ali o alisamento, tá? Como eu mostrei a vocês aí no vídeo. Sensacional esse alisamento da progressiva. Ela fala aqui que era um tratamento térmico. Ela contém o Prolisem, que é um brilho de aminoácido, tá? É uma formulação da própria empresa. É um brilho de aminoácido com manteiga de carité. Ele é um alinhamento capilar 3D. E o pH ácido dele fica entre 2 a 2,5. Tá bom, meninas? Gros para alinhamento térmico de textura leve, suave e rápida. Absorção. Sua fórmula conta com materiais, matérias-primas, cuidadosamente selecionado. Composta por manteiga de carité, que age controlando o volume dos fios, hidratando, promovendo o liso intenso desde a primeira aplicação. Como eu falei a vocês, ele tem um brinde de aminoácido, tá? Lembrando que cabelos com ene, o fabricante não recomenda, tá? Mesmo que o seu cabelo esteja saudável, bem cuidado, sem queda, sem quebra, o fabricante não recomenda vocês usarem esse produto para quem é enesada. Mas como eu sei que tem enesadas teimosas, certo? Porque eu era uma delas. Teste de mecha é essencial. Aliás, para qualquer cabelo que vocês forem fazer, qualquer química, qualquer coisa em relação à química, teste de mecha é sempre essencial, tá bom? Mas eu vou ressaltar aqui, não é recomendável para quem usa ene, mas pode usar para todas as químicas, menos ene, tá, meus amores? Tá bom? Obrigada aí por entender. Onde é que vocês encontram esse produto? No site da empresa MyFuse Profissional. Tá, eu vou deixar o site aqui para vocês, mais o meu cupom de desconto, que é o Lili Bonita, né? Por desconto, ele é Lili Bonita. E tem uns combos legais lá no site de vocês. E um deles é Progressiva Botox e o SOS, tudo de um litro em um quilo, por apenas R$339. É, frete grátis, tá, acima do valor que tem lá no site, tá, frete grátis. A distribuidora dele fica em São Paulo e uma em Recife. Então, para quem mora no Nordeste, o frete sai mais em conta. Para quem mora nas outras regiões, a distribuidora deles é em São Paulo, tá bom? E os combos, os fretes são grátis, certo? Então, passa lá no site da loja, lá no site oficial da empresa lá, MyFuse, que vocês vão ver as promoções que estão imperdíveis. Tá bom, meninas? Então, é isso aí. Mais um videozinho para vocês. Em breve eu vou trazer a Progressiva, eu vou testando no meu cabelo, tá? Como eu fiz um Botox, eu vou ter que realmente esperar a minha raiz andular novamente para eu vir aqui e trazer a resenha da Progressiva, tá? Outra coisa é o meu topete. Hashtag eu sei porque ela está em topete, tá bom? Então, é isso aí, meus amores. Um beijo e um cheiro. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta e até o próximo video. Tchau! Fui!